Música Da hora, da hora! Bom, é o seguinte, vou pedir licença aqui, agora eu não vou apresentar ninguém, eu vou apresentar uma música minha aqui, certo? Sou MC, antes eu quero dizer o seguinte Meu nome é Inquérito, Alcunha é Renan Mapa esses rap Snapchat, tipo Instagram Papo reto sempre, só o flow que é torto Junto com a corrente, só os peixes mortos Meu som é lágrima e lágrima sincera, não se enxuga, deixa cair É que nem chuva, tem que fluir Atitude ninguém compra e nem aluga Rap sem maquiagem, porque a rua é cheia de ruga Não tem butox, nem suca e nem empuga Bati de frente sempre, nunca dá fuga Esses versinho magro, malandro eu esmago Na caneta, sou mago Muita treta Cês der azar Sou Saramago, não Salazar Salamale com a meia xé Saravá Quero ver segura Nós é Zica, tiozão Na hora da turbulência, máscaras cairão Dá um pouquinho mais de retorno aqui, fazendo favor Eu, 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 eu só peço a Deus Deixa eu te falar, vou te confessar Acho que eu também sou poeta E não aprendi a amar Não, por isso que eu já carreguei Cada um com a sua lei Ontem mesmo eu perguntei Por que que eu nunca parei? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes, sanguíneas Não conta correntes Não conta com a gente Pra assinar seu jornal Sem descobrir o Brasil, né? Conta outra, cabral É o país cordial Carnaval, filme igual Tem conceito racial Paz profundo que partal Tira os pobres do centro Faz um cartão postal É o governo trampando Photoshop social Bodeirante, ayahuera, raposo, castelo São heróis, holgóis Vai ver o que eles fizeram Bota o nome desses caras em estrada é cruel É o mesmo que rodovia Hitler em Israel Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Eu também quero a revolução Mas não sou imbecil Quem não sabe usar um lápis Não vai saber usar um fuzil Por isso os maquiás É brincar os sprays pra mostrar Quem vai tá preparado pra segurar As AK vai brincar Na rua é salve geral e os moleque sobe os PM E o rap tenta ser legal Se esvazia Sobe os PBM E quando vai na velocidade Até a velocidade da batida aumenta Maior a viagem Faz a mensagem São entendida em câmera lenta Nosso esporte é predileto Ainda é lotar os bares Esvaziar os lares Mano, nós somos milhares De miseráveis Na arquibangada se matando E os 22 milionários Se divertindo em campo Violência vicia sobar Eu sei bem A guerra não é santa Nem aqui nem Jerusalém Brasil da mistura Miscigenação Quem não tem sangue de preto na veia Deve ter nas mãos Eu, 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 eu Eu só peço a Deus Eu, 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 eu Eu só peço a Deus Eu, 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 eu Eu só peço a Deus Eu, 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 eu Eu só peço a Deus Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu